Pai Pantilha da Zuma de Boa, número 89 Energia é o que eu sempre digo É isso aí, senhor velho, nós não somos achocolatado Mas temos energia que dá gosto Então, vamos começar a sessão Beijinhos do PTD Vamos lá Vamos mandar um salve para a Carla Isolete Para a mãe Sônia e para o pai Maicon Eles são da Tenda Cabocla Jurema Em São José do Rio Preto, São Paulo Oh, minha amiga Carla Isolete, a mãe Sônia E o pai Maicon Da Tenda Cabocla Jurema e de São José do Rio Preto Galera, obrigado, viu? Abraço do Manibor, axé do Manibor Que eu xará abençoe vocês Olha a nossa amiga aqui, a Grace Kelly Menezes Ela está mandando um axé para a mãe Irailde Do Templo dos Orixás, lá de Aracaju, Sergipe Oh, minha amiga Grace Kelly A pedido da Grace, mãe Irailde Aí pessoal, do Templo dos Orixás aí de Aracaju, Sergipe Um grande abraço no Manibor, axé do Manibor E que eu xará abençoe também todos vocês Mãe Irailde, força no seu trabalho aí Marcio, um abraço para Fernanda Barea Da Tenda de Umbanda Cacique Três Penas e Pai Tomé Aqui pertinho de tu Oh, minha amiga Fernanda Barea Da Tenda de Umbanda Cacique Três Penas e Pai Tomé Aí de tu Irmã, pertinho da gente aqui, né? Valeu Abraço do Manibor, axé do Manibor E que eu xará abençoe você E aqui é para Palhoça Santa Catarina A Sabrina Souza Machado do terreiro Caboclo Tupirajara Sabrina Souza Machado de Palhoça Santa Catarina Do Templo Caboclo Tupirajara Grande abraço do Manibor, axé do Manibor Que o xará também abençoe todos vocês Vamos trabalhar, só porque a galera não gosta da sessão beijinho O pessoal fala sessão beijinho Sessão beijinho, cidadão, sabe para o que é? É para mostrar o alcance do canal está chegando E as pessoas que estão participando É importante isso Eu acho legal que também é uma forma De eu e o Newton agradecer a tanta gente Que ajuda o canal a crescer Que assiste e que compartilha A gente só tem a agradecer A outra, primeira pergunta que eu cansei de falar Já faz muitos anos que trabalho na Umbanda Mas no início do meu desenvolvimento Aconteceram coisas estranhas, Márcio Começou um dia em que o professor entrou na sala de aula Quando olhei para ele me veio o pensamento Vou pegá-los de surpresa e aplicar uma prova Segundos depois, ele falou exatamente isso para a classe A partir daí, passei a escutar o pensamento das pessoas Mas de forma assim, superficial E quando eu fechava os olhos e pensava numa pessoa Segurando algum objeto dela Eu conseguia ver onde ela estava E descrever até o cenário ao seu redor Mas isso tudo desapareceu faz uns sete anos Ajude-me a esclarecer isso, Márcio Pois nunca consegui encontrar informação sobre isso Olha, irmão, medianidade de telepatia Medianidade de psicometria São coisas muito bacanas Isso pode ter acontecido por um certo tempo Que você precisava por algum motivo ter vivido Ou aprendido alguma situação E essa situação, quando ela se encerrou O dom foi embora Ou você pode estar bloqueado Por energias negativas Bloqueando seus chakras Ou qualquer tipo de influência negativa Que possa estar em você ao seu redor Pode estar bloqueando esse dom E eu acho que nesse caso Se você vai no terreno de Umbanda Eu suponho que era mesmo um ciclo que se encerrou Mas assim, é uma experiência que foi válida É uma coisa somente sua Não tem como eu falar pra você O que é, o porquê que aconteceu O porquê que deixou de ser Você que viveu as experiências que você viveu É que tem que me dizer O que foi que você aprendeu Pra que isso te serviu E como isso ajudou você a crescer A se desenvolver e a evoluir Certo, irmãozinho? É o que eu posso falar Mas assim, muito bacana Se você não tá indo no terreiro Vai no terreiro pra se descarregar Pra se equilibrar Quem sabe esse dom ainda retorne Certo, Sombra? Opa! Eu esqueci alguma coisa? Atropelei alguma? Tá tudo certo? Eu não estou conseguindo ler o seu pensamento, Márcio Ah, tá bom O professor Xavier falou lá Que ele tava lendo o pensamento dos outros Eu falei pra ele que passou o ciclo Então vamos lá Já que você não lê o pensamento Tenta ler esse aqui, ó Vai, Sombra! Vai! Márcio, qual a diferença Entre o símbolo da Umbanda Que é a estrela de Davi E o símbolo de Salomão? É verdade que o símbolo de Salomão É usado para magias negras? Responder isso num plantão Tirar dúvidas É até complicado Porque eu precisava de muito tempo Pra responder Resumidamente, vamos falar Estrela de Davi É hexagrama Dois triângulos entrelaçados São um O vértice aponta pra cima O outro O vértice aponta pra baixo O que significa isso? A trindade Duas trindades Muitos falam entre O Lorum, Oxalá e Fá A primeira trindade umbandista A segunda trindade umbandista Que aponta pra baixo Exu, Pombagira E muitos falam Exu, Mirim Outros gostam de falar Exu, Orixá Exu e Pombagira Que aponta pra Mãe Terra E as outras apontam Para o Céu Então isso tem essa simbologia Por isso que são Dois triângulos entrelaçados No hexagrama Simbolo da Umbanda O pentagrama Ele pode tanto ser usado Pra coisas maravilhosas Como pra coisas terebrosas O número 5 Tem muito a ver O homem no mundo terreno Que ele vive Então assim Depende de como você utiliza Você pode abrir Energias maravilhosas Pra pessoa Pode trazer prosperidade Pode trazer sabedoria Pode trazer força intelectual Pra pessoa Pode trazer proteção Pra quem precisa Ou pode trazer Destruição, desgraça E levar demanda São extremamente usados Pra quem trabalha Com magia negra Ou também Quem trabalha com demônios Pode usar Faz cultos demoníacos Pode usar também O pentagrama O que que muda? A forma de utilizar Os elementos que são colocados Em cada vértice É uma série de coisas E a gente tem que lembrar Que o pentagrama É um símbolo magístico Um símbolo utilizado Não somente por isso Mas por toda a magia Mas não dá pra falar mais É muito pouco tempo Eu gostaria de ter mais tempo Mas eu não tenho tempo Pra responder isso pra você agora É o que eu pude fazer Valeu irmão Obrigado da pergunta Viu? Vai sobrar Pergunta número 3 Há pouco tempo O caboclo Sete Flechas Com quem trabalho Ao riscar seu ponto Falou que era cruzado Com o Iemanjá Gostaria de saber O que isso significa De uma maneira geral E também na atuação Do trabalho dele Olha irmão Quando ele falou Que está cruzado com o Iemanjá É que ele trabalha Nas forças De Iemanjá Então tem a força Da Calunga Grande A força da família Um grande poder De atuação Sobre todos os eguns No caso de descarregos Profundos Então pode trabalhar mais Nesse sentido Eu diria que as entidades Que trabalham pra Iemanjá Estão muito mais ligadas Ao descarrego Limpeza e equilíbrio Das pessoas De uma forma geral Tem um poder maior Do que outras linhas Xangô está muito ligado Aquela coisa pesada Da firmeza De trazer a pessoa Pra realidade Ogum Aquela coisa da firmeza Da incisividade É outra resposta Que também não dá Pra responder no PTD Mas assim Responder a parte de Iemanjá O que significaria O caboclo Trabalhando as forças de Iemanjá E é isso que conta Certo irmãozinho Obrigado também Pela pergunta aí Como é que está A sombrinha Agora Acabou né macho Ó pita aí juiz Ô sombra Tá ruim de pitar aí Acabou o fim De jogo E aqui eu falo pra você Meu irmão Eu quero saber Você Que nesse momento Está me assistindo Pensando aqui O que eu vou fazer No sábado Às 9 horas da manhã O que será que eu vou fazer Você não sabe ainda Infeliz Pra assistir um novo vídeo Do Manipo Egos inflados Baixa a bola Baixa a bola Egos inflados É sábado É 9 horas da manhã E eu estarei Volitando Esperando você